Dia dos Pais Ao longo das últimas décadas, a figura do pai tem sido mais presente na vida das crianças e adolescentes. Tem pai que é brincalhão, desastrado, nerd, mestre cuca, dono de casa, marceneiro, artista, esportista. Tem gente que tem dois pais. E tem gente que tem avô que é pai, ou mãe que é pai, ou tio pai, ou padrasto paizão. Afinal, pai é quem cria. E tem gente que já perdeu o pai, mas ele continua presente nos valores e até mesmo no jeito dos filhos. O pai é fundamental no desenvolvimento das crianças. Ele é o primeiro e grande exemplo que seus filhos terão. Por isso, é tão importante que esse exemplo seja o melhor possível. Crianças e adolescentes são mais propensos a desenvolver o hábito de beber se o pai consome álcool na presença do filho ou filha. Pelo lado positivo, algumas pesquisas mostram que muitos pais buscam reduzir o consumo quando descobrem que se tornarão pais. A chegada da paternidade é um ótimo momento para implementar mudanças positivas na vida. Ser pai é uma oportunidade para se tornar uma pessoa melhor por você e por seu filho. Feliz dia dos pais! Gostou desse vídeo? Então curta e compartilhe. E não esqueça de ativar as notificações de novos vídeos. E não esqueça de ativar as notificações. E não esqueça de ativar as notificações. E não esqueça de ativar as notificações. E não esqueça de ativar as notificações.